Fala aí, senhoras e senhores, tudo bem? Começando mais um Top 5, esse espaço aqui no YouTube da Norde, onde eu venho conversar mais com vocês sobre as principais perguntas que aparecem lá no meu Instagram. Toda sexta-feira eu abro uma caixinha de perguntas e vocês mandam 50 ou mais perguntas, eu respondo todas elas para vocês, mas respondo muito curtinho, muito sucinto ali. Então eu venho aqui, pego as melhores perguntas da semana e trago para a gente responder num formato um pouco mais longo. Vamos lá para as perguntas de hoje? Primeira pergunta de hoje apareceu muito lá nos meus stories, só me perguntando se há um bom momento para abrir conta fora, começar a investir em ações americanas ou em VVV11. Ótima pergunta, tá? Então eu respondendo passo a passo. Eu acho que todo mundo deveria ter uma parcela relevante do patrimônio fora do Brasil. Uma das alternativas é você abrir uma conta fora, tendo uma conta fora você consegue comprar milhares e milhares de ações do mundo todo, comprar também ETFs, tá? Mas também existe uma forma muito fácil de você investir fora, que é comprando o ETF negociado aqui na Bolsa Brasileira, que é o IVVV11. Eu falo disso já há muito, muito tempo, mas basicamente é você comprar essa cesta das maiores empresas americanas aqui na Bolsa Brasileira negociando em reais, tá? Então você vai ter ali a valorização da Bolsa, mas também a questão cambial. É importante mostrar aí, eu vou pedir para o Pedro colocar, uma tabela muito legal que mostra que esses últimos quase 100 dias, aliás, esses primeiros 100 dias da Bolsa Americana está entre os quatro piores da história, tá? Quando a gente olha ali, a gente só teve em 1932, 1940 e 1970 o início de ano tão ruim para a Bolsa Americana. E quando a gente vai olhar a performance dali em diante, isso tem mostrado que tem dado alguma boa recuperação na Bolsa, tá? Eu não sei se a Bolsa vai se recuperar assim até o final do ano, né? A gente tem um cenário de taxa de juros subindo no mundo todo, ainda muita desconfiança se os bancos centrais vão conseguir endereçar todo esse problema. A verdade é que quando tem esses grandes movimentos de queda, geralmente você que tem uma filosofia de comprar ao longo do tempo, você vai ser premiado em algum momento. Não sei se no curto prazo ou médio prazo, mas é claro que eu acho que com a Bolsa caindo tanto e até mesmo o câmbio caindo bastante, lembrando que o dólar caiu mais ou menos uns 14% esse ano já, acho que esse é um bom momento sim para dolarizar e começar a investir em empresas americanas, tá bom? Pessoal, antes a gente seguir para a segunda pergunta, queria que vocês deixassem nos comentários aqui se vocês acham que é um bom momento de investir lá fora, se vocês acham que o dólar ainda pode cair mais ou até mesmo se a Bolsa americana vai cair mais, é importante a gente saber o que vocês estão achando até para a gente preparar outros conteúdos. Beleza? Então deixa aqui nos comentários e aproveita e já deixa um like aí nesse vídeo para a gente, beleza? Segunda pergunta de hoje, apareceu bastante lá, é se a gente gosta do investimento em inflação no juro curto. Isso é uma boa pergunta, tá? Existem várias formas de você investir em títulos indexados à inflação, tá? Você pode investir em títulos do tesouro, mesmo debêntures, CRI, CRAS, enfim, uma série de créditos privados indexados à inflação, tá? Como a Maria já falou várias vezes aqui no nosso canal da Nord, a gente não gosta de títulos indexados aos juros longos, tá? Então a gente gosta, sim, de uma posição em juros de inflação curto. A forma que a gente faz lá no dia a dia na Nord Wealth é que você consegue encontrar fundos que replicam o índice de inflação curta. Na XP, por exemplo, chama a trem de inflação curto, no BTG, tesouro IPCA curto, tá? É um fundo que possui uma cesta ali de títulos indexados à inflação com um prazo mais curto. Então é uma duration que a gente fala, vou colocar aqui o pessoal depois pesquisar o que significa duration, mas basicamente é o prazo médio dessa cesta de títulos que estão lá dentro. É uma duration menor de três anos, tá? Então acho que esse é um tipo de ativo que a gente gosta de ter nas carteiras, tá? Dos clientes. Eu, particularmente, não tenho porque a minha estratégia é diferente. Eu, basicamente, renda fixa só invisto em impostos fixados, porque eu gosto de tomar bastante risco em ações, em ações americanas, tá? Mas esse é um ativo que pode fazer bastante sentido pensando numa carteira mais conservadora, moderada, títulos indexados à inflação com um prazo de investimento bem curto, através desses fundos que a gente falou aqui, beleza? Terceira pergunta que apareceu bastante pra gente na sexta-feira foi se vale a pena investir na Eletrobras usando o FGTS, tá? Resposta super direta aqui é que vale, sim, investir. O Bruce fez uma análise completa, ele acha que os resultados da Eletrobras devem continuar crescendo ao longo do tempo, tá? Mas você tem um limite ali do que você pode usar, tá? Nas regras ali, você pode usar até 50% do seu saldo. O que a gente tá recomendando é você fazer até 10%, porque, é claro, tem todo o risco ali associado de ser uma estatel. Mas a gente ainda assim acha que é um bom negócio, tá? A oferta deve rolar ali lá pro dia 13 de junho. Então, pra você fazer todo o processo de solicitação, você precisa seguir os passo a passo aqui. Eu vou colocar um link pra vocês. É bem simples, basicamente você tem que baixar o aplicativo da Caixa e seguir lá o passo a passo pra poder pedir a reserva a tempo, tá bom? Então, não deixa de conferir o relatório que eu coloquei aqui, que tem uma análise mais completa de por que a gente acha que vale a pena investir, analisando os resultados da Eletrobras, e também quais são as regrinhas pra você poder participar. Mas a nossa visão aqui da Nord é que vale a pena você reservar até 10% do teu saldo do FGTS pra fazer o investimento nessa privatização. Beleza? Ah, aproveita e comenta aqui se você acha que vale a pena investir na Eletrobras usando o FGTS. Se a gente olhar o resultado, principalmente de Vale e Petrobras, se você tivesse investido, deixado o seu dinheiro no FGTS, se você tivesse investido nessas empresas lá atrás, quando isso foi possível, você teria ganho, né, uma fortuna investindo nessas duas grandes empresas. Quarta pergunta de hoje tem a ver com eleições. O pessoal tá preocupado me perguntando aqui se eu acho que as eleições já estão precificadas, tá? Olha, eu sinceramente acho que as eleições ainda podem surpreender. A gente tem visto só dois candidatos aí despontando, mas, enfim, eu acho que, assim como outras eleições que a gente viu nos últimos tempos, pode ser que mais próximo da eleição a gente tenha mais visibilidade. Por isso eu acho que as coisas não estão, assim, tão precificadas, tá? Eu acho que o mais importante a gente entender é que a gente não consegue prever o resultado de uma eleição, mas a gente consegue montar uma carteira que fique razoavelmente blindada, tendo em vista o que pode acontecer num pior cenário das eleições, tá? E a gente acha que a classe de ativo que oferece a pior assimetria de risco são os juros longos, tá? Então por que a gente acha isso? Tem bastante, você tem bastante segurança investindo em pós-fixados de renda fixa, você investindo em inflação curta ou pré-fixado curta, a gente acha que tem prêmio, você não corre assim tanto o risco de governo, você tem um investimento ali mais matemático, mais previsível, né? Com uma duration muito curta, então você reduz muito o risco de volatilidade e dos preços. A Bolsa Brasileira, ela está num valuation extremamente baixo, então ela, claro, vai refletir se tiver notícia ruim de eleições, a Bolsa pode vir a cair 10%, 15%, sim, mas acho que com um valuation muito baixo isso tende a ser atenuado. Se a gente entrasse em umas eleições com um valuation muito alto, aí sim seria um perigo, mas a gente está entrando com um valuation muito baixo. Talvez a classe de ativo que a gente tem mais, a gente tem a percepção de maior risco são os juros longos, tá? Então, tidos indexados à inflação muito longos ou crédito privado muito longo, esse é o tipo de ativo que a gente não gosta de carregar. A gente acha que tem uma simetria aí não muito boa para carregar esse ativo. Quando a gente fala de assimetria, né? É o quanto eu ganho, né? E quanto que eu corro o risco de perder. Então, a gente tem que sempre pensar. Ah, tem um bom retorno? Tem, mas qual que é o risco de perder se esse negócio caminhar para um lado errado? Então, acho que dentro de todas as classes de ativo, é essa que eu tomaria mais cuidado. Quinta e última pergunta de hoje, uma polêmica aqui entre as principais casas de investimento, dado que a gente fala bastante, né? É se eu prefiro o XP ou o BPAC, né? Como investimento, como ações. A gente teve investimento em XP durante bastante tempo, ao longo dos últimos meses, e eu acho que se provou errado, então a gente perdeu dinheiro. Felizmente, era uma posição pequena, então a gente perdeu, mas perdeu pouco. E eu acho que o Pactual tem entregue resultados cada vez melhores num banco que tem todas as características aí de crescimento digital. Então, tem alavancas de crescimento digital muito forte. Tem uma rentabilidade, né? Quando a gente mede ali o ROE, que é uma rentabilidade muito próxima dos bancos incumbentes, que é uma rentabilidade muito alta, né? Acima de 20% é um ROE muito alto. E tem outras, tem várias verticais de negócio onde ele é líder e mostram ali uma resiliência, uma capacidade de se reinventar e gerar bastante receita e luta para o banco, tá? O valuation também está mais descontado, quando a gente vai olhar as duas. Então, não só eu, mas também a Nord, a gente tem preferência hoje por uma posição impactual, em BTG impactual no QXP. Beleza? Bom, pessoal, isso foi o Top 5 de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Queria muito saber de vocês aí o que vocês gostariam que eu trouxesse, né? Que tipo de pergunta, às vezes sobre um ativo, sobre fundos, sobre investimento internacional, qual a melhor corretora. Deixe os comentários aqui, que eu vou voltar na próxima semana com mais Top 5. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado.